Você vai conhecer agora o trabalho de assistência técnica junto aos agricultores de Quixaba, no Sertão. Por lá, uma família de agricultores recebe orientação para a criação de suínos. Vamos ver! A pequena coragem permanece até o bicho começar a encarar. Mas calma! Porco é um bicho manso e esses aqui são bem tratados, por isso são doces. Manoel Pedro começou a criar nesse local de forma meio rústica. Logo, construiu a Possígua em outro espaço, quando ampliou ainda mais a produção. Era nesse espaço que Manoel criava os porcos. Como ele viu que a criação, a forma como ele criava estava dando certo, ele fez a mudança daqui para lá e a produção aumentou ainda mais. Manoel, então, isso aqui, essa mudança foi uma forma de sucesso, então. É porque aqui eu construí aqui em 2013, quando eu comecei. Aí a produção dos suínos começou a aumentar, o espaço ficou pequeno e o lucro começou a aumentar também. Aí eu construí outro espaço ali maior e a produção também aumentou. Com o decorrer do tempo, até hoje vem dando certo. Os cuidados com a criação é de Maria José e Manoel. A maior parte da renda do casal está na produção dos suínos. Assim que aumentou a criação, o casal começou a compreender as condições que asseguram o conforto adequado dos animais, o que é fundamental para garantir uma produção equilibrada e com o máximo desempenho. Maria, então conta para a gente como é o tratamento desses porcos aqui, para essa engorda e para esse trabalho ter esse resultado. Bom, para engordar a gente não faz mais muito trabalho com engorda porque não sobra o leitão. A gente vende o leitão com 45 dias. Então o cuidado é mais na maternidade e na hora da cria, que a gente tem que ter esse trabalho com eles. Aí fora isso é tranquilo. E a questão de ração, são quantas vezes por dia? Duas vezes por dia e tem a ração inicial, a de engorda e a de gestação. Isso é uma questão também que tem que observar com muita atenção. Tem, tem que observar com muita atenção. Porque tem a lactação, que é quando ela está perto de parede que você dá. A de engorda, para engordar a de terminação, para quando o animal já está em fase de terminação mesmo. A extensão rural do Instituto Agronômico de Pernambuco acompanha a produção de suíno e isso tem facilitado o trabalho. Facilitou a questão de manejo, de higiene com os animais e a forma de alimentação. Falando do casal Manuel e Maria, esse pessoal aqui são produtores de base familiar e tem uma facilidade muito grande de assimilar tecnologias. A gente está aqui com uma certa dificuldade, mas encontramos, desde 2008, quando eu assumi o escritório do IPA aqui em Quixaba, encontramos essa família aqui, que são assim, eu diria, eu dou o meu testemunho de um exemplo de família, de agricultores de base familiar que vêm buscando sobreviver numa região difícil como é essa daqui, né? O sertão como um todo é difícil de sobreviver. O resultado que a família tem hoje com a produção de suínos é fruto de muito trabalho. Para começar, escolher uma raça que seja adequada e o manejo também, conhecer bem do manejo, senão não vai não. Tem que ter uns cuidados a mais, né? Que raça é essa daqui? Eu criei o Pietran. Por quê? É mais fácil, tem uma facilidade maior? Para engordar ele ganha peso mais rápido e a venda de leitão é mais procurada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto